Música Você vê, a gente teve há algumas décadas uma presença muito grande, uma abertura para as mulheres no sentido da educação, né? Que, quer dizer, culturalmente estava definido de outro jeito antes. Então, as mulheres tinham, na divisão do trabalho, as mulheres cuidavam de algumas coisas e os homens de outras, né? Mulher da família, da educação dos filhos e tudo mais. E a própria evolução, vamos dizer, da nossa sociedade foi fazendo, foi trazendo a mulher para o trabalho, né? E para a educação também. E isso possibilitou, quer dizer, que acontecesse um desenvolvimento muito rápido e daí, quer dizer, a presença da mulher hoje, como ela era muito pequena, muito baixa antes, ela é muito notável hoje. O mundo descobriu de que a inteligência emocional, a inteligência comunicacional, a inteligência social junto com a inteligência racional, eles dão uma complexidade de liderança muito melhor. E nós, as mulheres, fomos, vamos assim dizer, treinadas para manter essas inteligências, a sensibilidade, a flexibilidade. Nós temos um lugar na sociedade que nós não precisamos disputar com o homem. Cada um tem o seu lugar, cada um desempenhando o seu papel, então esse reconhecimento é muito importante, né? E acho que nós chegamos hoje nesse patamar, né? De saber que tem espaço para todos, para homens e para mulheres, né? E que não precisamos disputar, né? É normal, nós temos que trabalhar lado a lado, ombro a ombro, né? Então esse reconhecimento hoje, essa valorização é extremamente importante. A mulher, por mais que os homens não queiram, ela foi chegando devagarzinho, foi ocupando seu espaço. As mulheres, em determinadas áreas, elas dão show e até em áreas que eram predominantemente masculinas, elas também estão se destacando. E também cuidado que a gente está chegando aí no poder, hein? Já chegamos, já temos uma presidente mulher, cuidado que a gente está invadindo aí. Eu acho que a mulher tem que estar em todos os lugares, assim, acho importantíssimo. A mulher ter a palavra, ter o ponto de vista, a sensibilidade, em todos os lugares. Eu penso que uma das coisas que as mulheres agregam é a capacidade de não se sentirem diminuídas se ouvirem outras possibilidades de enxergar o problema, de resoluções dos problemas. Nós somos mais treinadas a não termos a tentação da certeza, então somos menos radicais e mais abertas à reflexão do que o outro traz. Isso, eu acho que é um dado bem importante nessa questão da liderança feminina. A mulher, ela tem uma percepção muito aguçada de tudo, né? Enquanto o homem está ali focado naquela cadeira, a mulher já está ali na cadeira, mas está olhando ali em volta e está vendo o que está acontecendo. Então, essa percepção também aliada à sensibilidade que a mulher tem em tratar. Lá a gente recebe muita gente de fora e às vezes o homem chega fardado e agride um pouco. Então, só pela postura, né? Aquela coisa que eu falei também do preconceito. Então, chega uma mulher, a pessoa já chega mais, assim, mais à vontade, fica mais à vontade. Então, a mulher, eu acho que deu essa leveza, né? Sensibilidade, né? Cor, alegria, né? Outras coisas que no universo apenas masculino não existem, né? Então, quando a gente vê uma criança, não tem mulher que quando vê um bebezinho, uma criancinha, não se derreta toda, né? E eu acho que isso vai contaminando um pouquinho os homens. A parte da sensibilidade, da alegria, né? Da cor, da feminilidade, de ter uma plantinha no ambiente totalmente masculino, totalmente cinza, né? Uma florzinha no vaso. Então, muda bastante. Eu acho que agrega bastante e muda para melhor, né? Sensibilidade é algo que, da nossa formação, é inerente, faz parte da mulher. Isso a gente transforma e, enfim, melhora no nosso dia a dia e o mercado de comunicação precisa disso. A gente está num tempo em que tem uma abertura para uma ciência nova. Então, essa ideia de que a gente precisa se aprender modelos mentais e aprender a funcionar com eles, assim como a gente aprende coisas básicas na escola, é que isso parece que estava encoberto, parece que é alguma coisa que a gente já tinha que nascer sabendo. Essa coisa de sensibilidade, ela é uma faca de dois gumes, ou como se diz corretamente, dois legumes. Porque, de um lado, você tem essa ideia de que a mulher é sensível, então ela vai captar melhor as situações. Mas, por outro lado, você vai dizer assim, bom, a sensibilidade é uma coisa pouco objetiva, não dá para se medir, não dá para se medir resultado. Então, coloca a mulher, muitas vezes, num lugar que, bom, ela tem sensibilidade, mas ela não tem conhecimento, ela não tem razão. É complicado isso. Na verdade, o que nós estamos falando é que o preparo para um profissional é um preparo fundamental para o homem e para a mulher. É preciso estar preparado. A questão é estar preparado no quê? Nas ciências que são do século XXI, não nas que são do século passado, que é sobre isso que a gente está falando. Eu acho que está na hora de oferecermos aos meninos esse treinamento para que eles possam ter esse tipo de liderança também. Isso não ser apenas exclusividade da mulher, pode ser do ser humano. A mulher precisa, como homem, igualzinho, desenvolver o seu conhecimento e estar preparada para isso. Legenda Adriana Zanotto